A cada 100 pessoas, sabem tudo e muito melhor do que os outros, 52, ficam inseguras a cada passo, quase todas as outras, estão prontas a ajudar, desde é claro que isso não lhes tome muito tempo, 49, o que já não é mal, são sempre boas por serem capazes de ser de outro modo, 4, vá lá, talvez 5, estão prontas a admirar sem inveja, 18, são induzidas ao erro por uma juventude que passa tão depressa, 60, vivem angustiadas em relação a alguém ou a qualquer coisa, 77, inofensivas quando sozinhas, mas selvagens quando em multidão, isso melhor é tentar não saber nem aproximadamente, não pedem nada da vida, exceto coisas, 30, mas preferia estar enganada, encurvadas, sofridas, sem uma lanterna que lhes ilumine as trevas, cedo ou tarde, 83, justas, pelo menos 35 e lamba os beiços, mas se a isso juntamos o esforço de compreender, 3, dignas de compaixão, 99, mortais, 100 entre 100, número que até o momento não é possível alterar.